Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu quero mostrar aqui algumas forminhas que eu faço. E se você tiver interesse em adquirir essas formas, entre em contato comigo aí no WhatsApp, que está aí embaixo na descrição do vídeo. Olha, isso aqui é um pedido que vai para Jaú, interior de São Paulo. Vai para o Nelo, mandar um abraço para ele. São tijolinhos, uma pingadeira. Estou fazendo uma outra pingadeira também para o Eudes, que é lá de Goiás. Aqui tem, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, dezesseis, vinte e quatro, trinta e dois, trinta e quatro, trinta e seis, trinta e sete, um, dois, três, quatro, cinco. Tem mais de cinquenta tijolinhos. Tem quase sessenta tijolinhos aqui. Isso aqui é uma coluna. Ó, uma coluna. Aí o segredo é o seguinte. Nessa coluna aqui é filmar com uma mão só e mostrar para a outra é complicado. Você vai colocar uma tábua aqui e uma outra aqui atrás. Fazer um sanduíche. E vai jogar o cimento aqui dentro, ó. Uma vez que jogou o cimento, quando secar, né, pegar a cura, ou cimento, ou no caso, é, gesso, né, você vai ter esse desenho nas laterais aqui, ó. Belezinha? Ó, vou fazer um acabamento. Então tá indo para o interior e um outro está indo para Goiás, região de Goiás lá, né. Bom, não sei se você tem interesse, né, vamos construir a sua maquete, você que tá fazendo arquitetura, né, enfim, quer fazer um paisagismo aí na sua casa, ou quer passar algumas horas agradáveis, né, mexendo com barro, com cimento, com argila, tá aqui, material, né, material que você pode fazer as suas formas aí. Em breve eu vou trazer aqui para o canal, né, ó, um cafezinho aí, ó, docinho de mamão. Em breve trarei aqui para o canal outras partes da material de construção, né, telhas, né, pré-moldados, que o pessoal tá pedindo bastante, tá? Então é isso aí, se você tem interesse, entra em contato comigo aí no WhatsApp que tá embaixo aí, que a gente manda para você, tá legal? Eu vou ficando por aqui, né, um forte abraço, tudo de bom para vocês aí.